Música 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 Bom dia senhoras e senhores Bom dia autoridades, prefeitos e convidados Nosso cordial bom dia para a banda de música do 7º Batalhão Bom dia para todas as pessoas que estão aqui hoje É com muita satisfação que recebemos a todos este sábado Para o evento comemorativo dos 80 anos de construção Da morada e da escadaria da Praça da Estação Esse verdadeiro marco arquitetônico É uma das mais antigas e significativas obras públicas de bom despacho Sua história os senhores conhecerão daqui a pouco Mas antes de pé, em posição de respeito Vamos abrir as comemorações deste sábado Ouvindo o Hino Nacional Brasileiro Que será executado pela banda de música do 7º Batalhão Regida pelo maestro Gerson Miranda Ouvindo o Hino Nacional Brasileiro 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 Amém. 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 Em particular, ele refere-se a essa praça, a essa banda e os trabalhos feitos pelo sétimo batalhão. É, portanto, apropriado, é justo que eu, lendo um pequeno trecho dessa obra do senhor Mário Moraes, preste uma homenagem a todas essas pessoas e, ao mesmo tempo, à praça e à murada, cujo passado está sendo recuperado, a começar pelo ato simples de lidar as cores originais. Porque nós temos que recuperar a nossa história, tal qual ela foi escrita, e não como um ou outro pretende reescrevê-la. Dizia o senhor Mário Moraes. Importante veículo de progresso e cultura, o sétimo batalhão de infantaria, aqui instalado em 9 de julho de 1961, colaborável com a administração municipal, a paróquia e organismos assistenciais, contribuindo generosamente na execução de várias e importantes obras, destacando-se, entre elas, a total construção da Praça Olegário Maciel, inaugurada em 9 de março de 1933, e ainda importante ajuda na construção da Igreja Matriz, principalmente em mão de obra especializada. A banda de música da corporação, formada por algumas dezenas de músicos talentosos, entre eles, o extraordinário Maestro Proimbra, era uma das melhores dentre todas as unidades unitárias do Estado. Ostentando metais paiscantes, desfilava a sobranceira pelas ruas ao som de dobrados marciais, como na popular música de Chico Buarque, toda cidade parava para ver a banda passar. Comandava o Machado de Prata, o Tenente-Coronel José Antônio Praxedes, homem enérgico e justo, que soube promover a perfeita integração entre os militares e a sociedade civil, atraindo para a caserna a mocidade municipaxense, talvez maioria no total dos membros da corporação. Num testemunho de respeitosa lembrança e sentimento de gratidão, a cidade perpetua-lhe o nome em importante estabelecimento de ensino. E como nós podemos ver, a banda continua presente e abrilhantando as festividades de Bom Despacho. A praça está aqui para nos lembrar dessas pessoas que com trabalho muscular, com suor, construíram Bom Despacho. É isso que essa praça representa. Peço a todos um salve de palmas para a nossa murada, para o sétimo batalhão e para a banda de música que hoje está aqui. Muito obrigado, agradeço a presença de todos e espero que todos continuem prestigiando a nossa história, de olho no futuro, mas com respeito ao passado. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado e bom dia a todos. Rescatar a história desta praça, o trabalho e a memória dos antepassados que a construíram é o principal objetivo desse evento. Para isso, nós convidamos o secretário municipal de cultura, Roberto Ângelo, para fazer a leitura de um texto que conta a história da construção, da amurada e da escadaria da praça da estação. Bom dia a todos. A todos, a todos que estão presentes, aos militares, aos ex-ferroviários, aposentados, que aqui estão para prestigiar este lugar de memória, ou melhor, lugares de memória, que é essa escadaria, bem como a sua murada. 80 anos da amurada da praça da estação. O antepassado fez 100 anos. A murada da praça da estação é um pouquinho mais jovem. Ela completa, nesse dia 9 de março, 80 anos. É, portanto, uma das mais antigas obras públicas de arquitetura do município. Para manejar essa indústria e bela aniversariante, vou contar para todos um pouco da sua história. Tudo começou com a chegada de um antepassado em 1922, à nossa cidade. A introdução do trem de ferro mudou tudo por aqui. Passamos a ter um meio de transporte moderno, num lugar que não conhecia o automóvel. O meio de transporte mais rápido e mais potente que tínhamos era o cavalo. A maria fumaça abriu os horizontes do mundo para os habitantes desse lugar. Podia-se, a partir daí, viajar pelas Minas Gerais e pelo Brasil, rápida e confortavelmente. A Paracatu proporcionou mais empresas, mais empregos, mais dinheiro circulando no município e mais pessoas visitando a cidade e até se mudando para cá. Um hotel muito chique foi construído em 1925, de fronte à estação ferroviária, para receber os turistas e viajantes. Foi o Hotel Glória, um prédio bem moderno para aquela época. Aqui é que começa a entrar a história da murada da praça da estação. Ela só foi levantada em 1933. Por quê e para quê? Ora, por que Pontes Baixos estava se tornando moderninha? E para quê? A obra foi para servir como muro de arrimo entre a praça da estação e o aterro que se fez nivelando a Avenida São Vicente. Sua escadaria deu mais conforto à população e às pessoas que chegavam de trem de ferro por aqui. Antes, quem chegava de viagem tinha que subir uma escada numa rampa de terra para chegar ao Hotel Glória ou a outros pontos da cidade. Em 1933, era interventor de Pontes Baixos, Flávio Cansado Filho, popularmente conhecido como Favuca. Digo interventor e não prefeito, pois de 1930 a 1945, na era Vargas, não havia eleição nem nos municípios. Favuca foi nomeado então interventor e ficou no cargo por 15 anos. O governador de Minas Gerais, doutor Benedito Baladares, sensibilizado com a urgência daquela obra, autorizou a sua construção. A elaboração do projeto ficou a cargo de engenheiros e arquitetos do Estado. Sua execução, com o apoio do prefeito Flávio Cansado, ou melhor, interventor, foi feita por mão de obra de soldados do 7º Batalhão. 7º Batalhão, que aqui foi instalado pelo governador Olegário Maciel, em 1931, nos escritórios e na Vila Operária da Estrada de Férias, Paracatu. E esta vila, como a conhecemos hoje, é a Vila Militar, com o quartel e suas casas. 80 anos depois de sua construção, a Amorada da Praça da Estação, que foi o orgulho da pequena Bom Despacho de 1933, continua nos orgulhando pela beleza de sua arquitetura, preservando seu estilo dos anos 30, na memória dos Bom Despachenses. Por isso, o prefeito Fernando Cabral, com sua assessoria, preparou esta cerimônia de parabéns para a nossa bela morada. Às vezes esquecida, às vezes depredada, mas lembrada agora pela administração municipal, com o carinho e o valor que ela merece. Ela representou uma grande conquista no passado, ilustra nosso presente e no futuro continuará guardando a memória histórica e cultural de nossa Bom Despacho Centenária. Esta obra está muito ligada, afetivamente, aos ferroviários e aos militares do sétimo batalhão. E hoje, junto com eles, nós acendemos velinhas imaginárias e cantamos parabéns para você e para todos aqueles que, há 80 anos, levantaram este monumento tão caro aos Bom Despachenses. Uma salva de palmas para a Murada e a Praça Olegário do Senhor. Senhoras e senhores, como bem disse o secretário de Cultura, a Praça da Estação está muito ligada, afetivamente, aos ferroviários e aos militares do sétimo batalhão. Por isso, nada mais justo que reverenciar a memória dos pioneiros que a construíram. É isso que faremos agora, através dos seus descendentes, representantes atuais. Mas antes de chamar os homenageados de hoje, queremos fazer uma referência especial a uma pessoa chamada Chico Baiano, hoje morador da Rua da Alvaria. Ele está hoje com 100 anos de idade e, infelizmente, não tem condições físicas de comparecer aqui na praça. Mas Chico Baiano é o último remanescente dos trabalhadores que construíram esta murada e também a Igreja Matriz de Bom Despachos. A ele, que infelizmente não pôde estar presente, nosso respeito é homenagem. Os ferroviários são os grandes artífices da história desta praça. Por isso, para receber a homenagem que será entregue pelas mãos do prefeito Fernando Cabral, representando a categoria dos ferroviários, nós convidamos o Sr. Otávio Senhor. Os soldados do 7º Batalhão também deixaram nesta obra a força do seu trabalho. Para representar a comporação, nós temos a honra de convidar o Tenente Coronel Wagner Soares de Santana, atual comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, para receber também a homenagem entregue pelo prefeito Fernando Cabral. Tenente Coronel Wagner, recebendo a homenagem, foi otorgada pelo prefeito Fernando Cabral. Agradecemos aos participantes, aos homenageados. Encerradas as homenagens, nós assistiremos agora a uma apresentação da banda de música do 7º Batalhão da Polícia Militar, regida pelo maestro Jéssico Miranda. Agradecemos aos homenagens, aos homenagem, daWAFfiren do 7º Batalhão da Polícia Militar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agradecemos as autoridades e convidados por sua honrosa participação. Agradecemos ao público presente por nos prestigiar aqui nesta solenidade. Para marcar a data de hoje, em homenagem às oito décadas da construção da Amorada e da escadaria da Praça da Estação, ao som da banda de música do sétimo batalhão, regida pelo maestro Gerson Miranda, a quem nós agradecemos penhoradamente mais uma vez a sua presença, brilhantando o evento. Nós vamos encerrar a solenidade soltando oitenta balões aqui na praça, representando os oitenta anos de criação da Amorada, de construção da Amorada e da Praça da Estação. Portanto, ao som da banda de música, um bom dia a todos, muito obrigado pela presença. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não só em foto, mas em vídeo. E posso até não concordar com este evento, mas por uma questão democrática, eu tenho que respeitar o prefeito municipal Fernando Cabral. E faço isso em função do respeito que eu devo ter, o Rosenberg deve ter, mesmo que há contra gosto, com os meus amigos, a você minha amiga, a você meu amigo, que concorda com este tipo de procedimento, este tipo de evento, este tipo de iniciativa. É isso aí. Vejam em foto e vídeo este evento realizado há pouco aqui na Praça Olegar Marcial, popular na Praça da Estação, comemorando os 80 anos da muralha, né, da muralha aqui da Praça da Estação. Tá legal? Tá combinado. Agradeço a todos que estejam me ouvindo e próprio que tamo. Fernando, Sérgio, secretários, autoridades aqui presentes, vejam e se deliciem. Um abraço, dois beijos, um queijo. Um abraço, три, um beijos, um abraço, uma vez que tiram ninguém que tem um Steven que quere o time antes da juega, com quem tem um grupo todo e autunc此 ou Southeast sem alguém que jude o muito inter incentivado e se desprezerem, desprezerem a qualquer coisa se delicie, um abraço, dois beijos, um queijo, democracia é isso, ok, beleza, um abraço.